Hora de Corban, Marcenaria aqui no programa e claro que a Roja tá com seus fãs aqui, que não largam ela. É verdade. Gravação sem eles não é gravação. Não é gravação. Eles trazem um aconchego, assim, tu fica até mais à vontade, assim, com eles, assim. E se você ainda não chamou a Corban, Marcenaria, pra dar aquele up na sua casa, tem que chamar. Porque a Corban, além de preços justos, a Corban dá aquele truque quando a gente precisa mudar alguma coisa, algum móvel, não é, Roi? E tá sem muita grana, não é? Isso. A Corban também faz aquele móvel dos seus sonhos e agora a Corban trouxe uma novidade, gente, que eu já tô encantada. Já tô aqui, ó, pensando onde é que eu posso aplicar. Sim. É que o marmorato não é, Ro. É que nem eu, eu tô fazendo semana que vem, tô fazendo uma parede lá em casa. Ah, é? Sim. O marmorato é uma tendência que já tá aí faz algum tempo, né? Que é aquele efeito mármore na tua parede. Ele é uma textura, né? Uma pintura, um trabalho artístico, né? A gente até vai passar umas imagens aí pra ter uma ideia. E essa pintura eles fazem tanto na parede quanto no móvel, não é, Ro? Que a novidade é essa, não é? É trazer o marmorato pro móvel, pra um painel. Isso. A gente fez uns testes e ficou assim fantástico. Tá saindo um painel aí porque a gente, assim, a gente lança, já oferece pro cliente e já sai, né? Então em breve, acho que daqui uns 10 dias a gente já tá instalando um painel gigantesco. Então assim, a gente escolhe aquele mármore que a gente ama, sim. E eles reproduzem essa pintura no móvel ou no painel. Ou na parede também, porque hoje a Corman Marcenaria, além de Marcenaria, também trabalha com pintura. E dá aquela aparência de mármore, não é, Ro? Sim. Perfeita. Perfeito. Só que um valor muito abaixo. É em todos os 40% abaixo do mármore. É, a pessoa precisa tocar, precisa enxergar muito bem, botar os olhos pra ver se não é mármore, não é? Sim, e uma coisa que eu achei, assim, fantástico é que se é uma parede maior, né, ele não tem emenda. Porque o mármore, depende do tamanho da parede, tem que ter uma emenda porque é uma chapa, né? Então fica perfeito, assim, realmente. Não, eu achei bárbaro pra gente revestir um wall de entrada, não é? Que parece, assim, que ele é todo em mármore. Daqui a pouco tu aplicar numa parede especial, não é? Sim. Que também fica um show. E nos móveis, então, nem se fala. Nossa. Imagina uma cozinha. Não, fica fantástico, fica muito bom mesmo. E tu sabe, Gô, que eu achei muito, eu já tava pensando, não sei se é possível, até pra aquelas pessoas que querem ter aquela rouparia disfarçada no corredor, ou então aquele lugar pra guardar as louças também disfarçado, tu trabalha com o mármore alto, não é? Sim, fica fantástico. E a entrega, ela é tão rápida quanto um trabalho normal? Não, ela não é tão rápida. Um pouquinho mais... Pra fazer o trabalho ali em torno do... Claro, se for feito no móvel, é o mesmo padrão da corva, né? Porque isso daí a gente confecciona tudo na marcenaria. Mas quando é feito na parede, é em torno de três dias pra fazer. Não, ela fala em três dias, eu achei que ela ia falar assim, ó, nos vinte dias. Não, é três dias. É tudo a jato, não é? Tudo entregue, assim, ó, com o maior carinho e com muito comprometimento, porque é a Rô Direto que vai tratar com você, a Rô que vai ir na sua casa, que você já conhece, e que vai conseguir, com certeza, o melhor preço, o melhor custo-benefício, não é, Rô? Isso, a gente capricha disso aí. Então, ó, acorda no marcenaria já, né? Já. Já.